Terá decidido o que é ele a bater, a esverso não. Trento Alexander-Arnold, que golaço! Que golaço! Trento Alexander-Arnold a disparar de pé direito, toda a gente à espera que fosse o Emrecan. O Alberto Mourinho a bater de pé esquerdo, a matar de pé direito, a fazer um efeito notável. A bola passar por cima da barreira e entrar junto à base do poste esquerdo, da forma como defendeu, ou neste caso não defendeu, Oliver Baumann. Trento Alexander-Arnold, não é este jogador, de certeza. Que golaço, grande discussão. Muito bem, um efeito perfeito, se me permite esta expressão. Que golaço de Trento Alexander-Arnold, muito jovem este partido, já cobrado. E o Amiric fez falta. Grande passo para James Miller, há imenso espaço para jogar aqui na esquerda agora. O Offenheim completamente descoordenado, passo para o segundo, passa o grande gol do Miller, é o grande gol do James Miller. Uma execução perfeita de pé direito, e digo-lhe já que, ultimamente, quando o James Miller marca, o Liverpool não perde. 2-0 no marcador, em Sinsheim. Com a defesa do Offenheim, a descoordenar-se, não tem sido frequente, mas aconteceu, a descoordenar-se completamente, a entregar o futebol. Depois foi para a área, olhou para o posicionamento dos jogadores, e não sei se está, acabou no fundo, o jogador ou não. Cá está a cobrança da falta do Vinaldo, uma linha nas barbas do Vierne, o Keepers, com o bala em movimento. Fora de jogo não há, o passo é muito bom. A bola ainda toca no North White, ganha ainda mais efeito, para junto do posto, porque o Miller tentou servir um companheiro. A bola bateu no peito do North White, contornou o raio de ação do guarda-rede, e foi parar ao fundo da rede. Acaba de ser um golo de belo efeito, mas aqui com a ajuda.